Pará! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Vou Com Greg e hoje eu trarei para vocês uma lista atualizada de 10 países que estão abertos para brasileiro. É muito importante que ao decidir viajar para o exterior você cheque toda a documentação necessária, os países que estão abertos para brasileiros. Ainda existem muitas restrições por conta da pandemia de coronavírus, então é muito importante que você planeje sua viagem com muita precaução. O Eu Vou Com Greg está aqui para te ajudar a fazer sua viagem sem nenhum problema e te dar as melhores dicas de viagens, porque viajar junto é muito melhor! Roda o VT! Gente, eu fiz uma pesquisa para identificar os países que estão abertos para brasileiros. É muito importante, como eu já falei, que você tome muito cuidado ao bucar sua viagem internacional. Se planeje com muita antecedência e veja o que é necessário. Eu separei aqui uma lista de 10 países que a gente brasileiro gosta de viajar bastante, países que já estão nos aceitando e eu vou falar um pouco de cada um para vocês e do que é necessário para entrar dentro do país. O primeiro país é Portugal. Portugal já está aceitando os brasileiros desde o dia 1º de setembro. E Portugal tem uma cultura incrível, né? A gente que é brasileiro pode aproveitar muito, pode falar português, um pouco diferente, mas pode aproveitar. A gente pode aproveitar as belas praias de Porto, Nazaré, aquelas ruas incríveis de Lisboa. Então, uma viagem para Portugal é reviver a história. Eu diria que Portugal é um museu a céu aberto, está ali no cantinho da Europa, no pedacinho da Europa e a gente guarda um carinho muito especial por esse país. Portugal já está aceitando o brasileiro. Os requisitos é você ter um exame de covid negativo, o PCR, né? Que é o mais comum que os países pedem. Se você escolheu ir para Portugal, vai no site do governo português primeiro, vê toda a lista de documentação necessária, compra a sua passagem, mas vê toda a lista necessária. Principalmente se você já está vacinado, porque algumas vacinas têm um período de vacinação mínima é entre o intervalo da segunda dose até o período de você viajar. Então, é muito importante que você cheque todos os dados, porque cada governo, cada país dessa lista está fazendo de uma forma diferente, está usando um procedimento diferente. Então, não comam bola. Preste muita atenção nisso. O próximo país, eu diria que agora é uma das melhores épocas para viajar. Claro, depende do seu objetivo. Esse país que eu vou falar agora, você pode enxergar ele de várias maneiras. Por quê? A Suíça é um país que ele é completamente diferente do inverno para o verão. No inverno muito rigoroso, neva e claro, a paisagem muda totalmente do verão, que você vai ver aquele verde da Suíça com aquelas casinhas na beira daqueles lagos cristalinos. Mas antes de você viajar para a Suíça, veja o que é que você quer ver na Suíça. Você quer ver neve? Você quer aproveitar o verão? Você quer aproveitar a primavera ou o outono? Agora eles estão naquela transição, né? Final de verão, comecinho de outono para chegar no inverno ali. Então, é muito importante que vocês chequem tudo isso para que vocês não se frustrem, né? Eu quero ir para a Suíça, queria ver neve, aquelas paisagens lindas que a gente vê na televisão, no Instagram e chega lá e está de uma maneira diferente. Bonito do mesmo jeito, mas com outra maneira. Então, a Suíça tem várias coisas para aproveitar, tem várias cidades. A Suíça, eu diria que é um dos países mais perfeitos do mundo. Tem Zurich, tem Geneva. Então, assim, pode falar francês, pode falar alemão, pode falar inglês. Então, aproveitem para conhecer esse paraíso no centro da Europa. A Suíça, eles estão aceitando passageiros vindo do Brasil vacinados com a Pfizer, com a Moderna, com a Sinovac, com a Coronavac. Mas é muito importante, gente, que vocês chequem uma por uma. Porque os governos, eu estou vendo várias notícias que eles estão colocando e tirando, colocam e tirando, e chequem a documentação necessária. Vários países, inclusive a Suíça, no portal deles, você vai lá no portal do governo da Suíça, tem o link onde você aplica para a sua entrada dentro do país. Então, é muito importante que vocês não se passem, para que você não tenha nenhum outro problema quando você chegar no país. O nosso terceiro país é nosso vizinho de coração que a gente ama, a Argentina. Você que mora no Brasil, pode ir para a Argentina de carro, que você mora no sul, ou pode pegar um avião saindo de São Paulo. É uma viagem barata, geralmente é a primeira viagem internacional que a gente brasileira faz. Então, a partir do dia 21, agora de setembro, a Argentina começou a aceitar brasileiros vacinados. Então, é muito importante que você apresente seu comprovante de vacinação, que você apresente um teste de PCR feito nas últimas 72 horas, e que você cheque todos os detalhes que foram divulgados pelo governo argentino. E na Argentina, claro, você pode aproveitar Buenos Aires, você pode aproveitar os Andes argentinos, você pode aproveitar muita coisa. A Argentina, gente, eu diria que, por conta do Brasil estar muito próximo da Argentina, às vezes a gente acha que a Argentina é só Buenos Aires. A gente não se toca na beleza, na natureza que a Argentina guarda naquele país. Então, assim, aproveitem para conhecer os países da América do Sul. É relativamente barato viajar para os países da América do Sul, é mesmo a gente saindo do Brasil. Então, é muito importante que vocês saibam o que é que aquele país tem para oferecer, para que quando você chega lá, por exemplo, você compra uma passagem para Buenos Aires, sabe? Você pode esticar um pouco mais e conhecer mais do país, da cultura. Tem shows de tango na Argentina. E eu acho que vale muito a pena viajar para a Argentina. Então, não perca. Se você nunca sair do Brasil, você tem muita vontade de viajar, faz sua primeira viagem para a Argentina. Vai ser uma viagem relativamente barata, comparada com outras viagens internacionais. E você vai viver muita coisa bacana. O nosso próximo país é Aruba, uma ilha no Caribe, que também já está aceitando brasileiros. E, claro, se você quer relaxar, se você quer pegar sol, belas praias, Aruba é o destino. Para Aruba, gente, cheque o site do governo. Eles estão aceitando pessoas com teste de PCR nas últimas 72 horas, antes das viagens. Comprovante de vacinação, eles pedem que você download o aplicativo do governo do Aruba Health no seu celular, para que o governo possa rastrear as pessoas que estão entrando no país. Então, é muito importante que você siga as orientações do governo. Se você tem vontade de ir para Aruba, cheque quais são as restrições, quais são as coisas que eles estão pedindo. Isso vai ser muito importante para você. Claro, Aruba, eu diria que Aruba é um destino. Se você está precisando de fazer uma lua de mel, se você está precisando de pegar praia, sol, relaxar, independentemente de ser em um resort cinco estrelas ou em um hotel duas estrelas na beira da praia, Aruba é um destino perfeito. Principalmente se você quer ir com família. Então, não deixa passar esses países maravilhosos que estão relativamente próximos da gente e já estão abertos para brasileiro. O nosso próximo país é a Bolívia. Gente, como falar da Bolívia? Eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de ir. Estou planejando, na próxima vez que eu for para a América do Sul, conhecer a Bolívia, deserto de sal, a cultura boliviana, a comida. Gente, tem muita coisa para conhecer na Bolívia. Então, assim, aproveite. É muito barato viajar para a Bolívia. Eu vi hotéis lá de 40, 70 reais. E hotéis, assim, relativamente bons. Então, conheçam a América do Sul, sabe? Tem muita coisa que a gente pode explorar na América do Sul. Eu vi bolsa, saindo de São Paulo, 800 reais, ida e volta, São Paulo, La Paz. E, claro, não deixe de entrar no site boliviano, ver todas as regras, ver as vacinas que eles estão aceitando, fazer realmente o PCR antes das 72 horas de você viajar. E outra coisa, a Bolívia atualmente não está aceitando o brasileiro entrando pela parte terrestre. Eles fecharam as fronteiras para conter mais o avanço do coronavírus. Então, é muito importante que você vá, né? Se você está pensando em ir para a Bolívia, que você vá via aéreo, né? Porque terrestre, eles não estão aceitando as fronteiras e estão fechadas. Nosso próximo país é o Peru. Gente, eu já fui para o Peru e realmente tem que estar na sua linha de desejos para você visitar. Peru é um dos países mais bonitos que eu já fui. A culinária peruana. Aqueles vales. Machu Picchu. Cusco. Gente, Cusco é uma cidade que é dos sonhos, assim, sabe? As casas, elas não são rebocadas. Elas têm a mesma arquitetura. É uma cidade simples, mas é uma cidade gostosa, aconchegante. Muita cultura. Os sítios arqueológicos para ser visitado. Lima. Lima é uma cidade fascinante. Tem muita coisa para você conhecer no Peru. As linhas de Nazca, que é aqueles desenhos que tem o formato de uma águia. Então, assim, aproveitem para viajar para a América do Sul. Voos de São Paulo-Lima, você vai achar ali na média de R$ 1.500, R$ 1.800, ida e volta ou até mais barato, dependendo do que você, da época que você for, de quanto tempo você se programar. E a única exigência do que o Peru está pedindo para brasileiros é um comprovante negativo de coronavírus nas últimas 72 horas. Claro que um conselho, eu esperaria estar 100% vacinado para viajar. Independentemente se o país está aceitando pessoas 100% vacinadas ou não, eu não viajaria sem estar 100% vacinado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. A pandemia ainda está aí. A pandemia ainda não passou. Alguns países já estão vacinando muito rápido, mas outros ainda não. Então, é muito importante que você tenha esse mente para você não correr risco em outros países. Outro país que já está aceitando brasileiros é o Canadá. Desde o dia 7 de nove de 2021, o Canadá passou a receber brasileiros vacinados. Chequem a lista de vacinas que eles estão aceitando, mas eu dei uma lida, eles estão aceitando a Moderna, Butantan, aquela da Coronavac, estão aceitando AstraZeneca, Pfizer. Vejam quais as restrições que eles ainda estão aplicando. Você tem que pensar que o Canadá é um país que possui regras realmente muito restritas. Então, é muito importante que você veja, que você entre nos sites do governo. Tem um site Arise Can, que é do Canadá, C-A-N, que é para você entrar, fazer uma declaração antes de você entrar. Você tem que entrar nesse site 72 horas antes, que é muito importante que você preencha todos os dados que o governo quer. Os governos querem saber quem está entrando no país, quem está saindo, e saber como que está indo no gerenciamento da pandemia, né, gente? Muito importante, Canadá tem cidades lindas para conhecer. Você pode falar novamente inglês e francês. Então, se você fala inglês, ou se você fala francês, vai se deliciar muito. E o Canadá, paisagens incríveis, aqueles lagos, Toronto. Gente, muita coisa para conhecer, né? Então, não deixem de visitar o Canadá, porque vocês não vão se arrepender. O nosso próximo país é o México, que está aberto para turistas estrangeiros. Praticamente, desde quando a pandemia começou, praticamente o México nunca assistiu. A única coisa que ele exige é o PCR, né, das últimas 72 horas. As pessoas estavam, inclusive, indo para o México, fazer quarentena para ir para os Estados Unidos depois, ficando 14 dias no México e indo para os Estados Unidos. Mas o México é um destino paradisíaco, é um destino que você vai ter história, você vai ter cultura, você vai ter belas cidades, belas praias. Muita coisa para a gente conhecer. Um país também relativamente barato para brasileiros viajar. Voo São Paulo, México, você vai achar ali em torno de R$ 1.800, R$ 2.200, ida e volta. Então, acho que é uma ótima dica para viajar para o México e, principalmente, porque já está, não está, nunca fechou para brasileiros. Então, fica aí uma dica maravilhosa. Nosso próximo país, Egito. O Egito também está aberto para brasileiros. Eles estão aceitando brasileiros totalmente vacinados e que mostrem um teste de PCR nas últimas 72 horas. É importante que você entre no site do governo egípcio para saber as evidências, preencher o formulário. O Egito, a gente vai pagar um pouco mais caro no aéreo, né? Porque está ali relativamente mais distante do Brasil. Mas também, o Egito, ele é um país relativamente muito barato para viajar. Porque a moeda de lá não é uma moeda forte. As coisas lá são muito baratas. Então, você vai encontrar hotéis ali na faixa de R$100, R$120, R$150, hotéis bons. Vai ter aqueles passeios de cruzeiros também que são muito bons no Rio Nilo. Você pode escolher de uma ou duas noites. Tem as cidades históricas, tem as tumbas, tem as pirâmides. Então, não vai faltar coisas para você aproveitar nesse país que é um museu a céu aberto. Que a gente pode reviver a história de 4, 5, 6 mil anos atrás. Outro país, a gente já está chegando no fim da nossa lista, que está aceitando brasileiros. Praticamente nunca fechou. É os Emirados Árabes, né? Dubai, principalmente. A maioria dos brasileiros viajam para os Emirados Árabes via Dubai, por conta da Emirate, que voa por São Paulo. Dubai, eu já diria que é um destino relativamente caro para você viajar. Dubai, ela é uma cidade ostentação. É uma cidade que vai ter hotéis luxuosos, 5 estrelas, nightclubs, beach clubs, baladas, restaurantes luxuosos. Mas, claro, nessas cidades também tem uma forma de você via via econômica, ficando em hostel, comendo em lugares mais baratos. Se você tem muita vontade de conhecer Dubai, de conhecer os Emirados Árabes, vá. Mas pesquise bastante sobre o que você quer fazer, sobre a época que você está indo. Lembrando que Dubai é uma cidade extremamente quente, fica ali no meio do deserto. Então é muito importante. Outra coisa que eu pesquisei e vi, os Emirados Árabes, por exemplo, está em Dubai, né? Que é o Emirados. E você quer ir, por exemplo, para Abu Dhabi. Você tem que fazer um PCR quando você entra em Abu Dhabi, para provar que você não está com Covid. Então é muito importante que vocês saibam dessas regras, se vocês estão pensando em ir para os Emirados Árabes, porque são coisas que podem te evitar dor de cabeça no futuro. E novamente, como eu falei, se você ainda não está vacinado e está querendo viajar, espera, toma a sua última dose da vacina, se você ainda não tomou nenhuma, toma as duas para que você possa viajar muito mais tranquilo. E claro, se você vai para Dubai, logo ali, não muito perto, 5, 6 horas de voo, tem o nosso último destino, que também está aberto para brasileiros. E eu diria que é um dos destinos mais perfeitos para casais aproveitarem sua lua de mel ou famílias aproveitarem tempos juntos, levar suas crianças para passear nas belíssimas praias das Maldivas, naqueles hotéis de luxo, naqueles resorts, tudo incluso, tomando água de coco e tomando sol e aproveitando aquele mar paradisíaco o dia todo. As Maldivas estão aceitando brasileiros, então é muito importante que você mostre um teste de Covid negativo, que você tenha seus voos comprados, ida e volta, você tenha o lugar que você vai se hospedar, porque eles estão controlando a entrada de pessoas lá, não só brasileiros, mas pessoas de todo mundo, e eles pedem para você preencher um formulário também no site do Governo das Maldivas. Então é muito importante, gente, que vocês pesquisem os lugares que vocês estão indo. Aos poucos, os governos estão abrindo para o Brasil, né? Vários países da Europa estão começando a abrir também. Austrália também, eu estou esperançoso que logo, logo comece a sua reabertura, eu venho aqui falar para vocês. Mas pensem bastante onde você fazer uma viagem internacional. internacional. Por quê, gente? Qual a dica que eu dou para vocês? É, claro que tem gente que fala, ah, eu quero viajar, quero fazer uma viagem internacional. Porém, eu acho que se você está 100% vacinado, eu acho que ok você viajar, mas se você ainda não está vacinado e se você é uma viagem de férias e pode esperar, eu acho que é de fundamental importância que você espere a sua vacinação estar 100% concluída para que você não corra risco, gente, né? A gente não pode esquecer, a gente ainda não saiu dessa pandemia. Então é muito importante que você se programe, que você se organize para que você não tenha frustrações. Outra coisa, outro ponto que eu vou falar para vocês. Dependendo da viagem que você for fazer e do lugar que você for, eles vão te pedir um PCA antes de ir, um PCA na saída, um PCA na saída do país, saindo de lá, voltando para o Brasil. Então assim, você vai fazer no mínimo 4, 5 PCA. Cada exame desse custa 75 dólares, que dá mais ou menos aí 500 reais, no mínimo, entendeu? Então, o que é que acontece? Se for uma viagem que você ainda pode esperar mais um pouco, é um país que está aceitando, vários países já estão aceitando pessoas sem o comprovante do PCA, né? Se você está vacinado nas últimas, se você já está comprovante de vacinação, você não precisa mostrar um comprovante que você não teve Covid, porque você não está com Covid, então você aí já salva 75 dólares em cada saída ou chegada no país. Então é muito importante que vocês se programem, saibam o que vocês querem fazer. Se for uma viagem que dê para esperar mais um pouco, espera mais um pouco, para que você não passe nenhum perrengue e que você tenha uma viagem muito mais tranquila e possa aproveitar ainda mais. A gente sabe que não está fácil, não está fácil viajar, né? O dinheiro não está fácil de chegar, então é muito importante que se programe para não passar perrengue. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Eu Vou Com Greg. Deixa aqui nos comentários se você está planejando viajar para algum desses países. Tem algum país desse que chama a sua atenção, que você já pensou ir ou que você já foi? Deixa aqui nos comentários que é um prazer poder responder todos vocês. Deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito na nossa comunidade Eu Vou Com Greg, que é um prazer ter todos vocês aqui comigo. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo do Eu Vou Com Greg, porque viajar junto é muito melhor! E aí